Olá, sejam bem-vindos às Crónicas Vinícolas ao vivo. Temos aqui este tinto chamado Adega de Penalva Clarete 2018. Um vinho com 12,5% de álcool custou 8€ numa guerra-feira. Porquê Clarete? Convém explicitar que a expressão Clarete foi criada no mercado inglês quando os ingleses importavam os vinhos tintos de bordelos. Que na altura eram vinhos com bastante menos cor do que aquilo que acontece agora. Portanto, eram vinhos claros, abertos, de cor aberta. Portanto, designaram-nos por Clarete. Depois a expressão foi-se disseminando, foi-se espalhando. Continuam a chamar Clarete aos vinhos tintos de bordelos, embora eles já não sejam assim tão claros. Mas a verdade é que o Clarete, portanto, ficou como significado de vinhos tintos de cor aberta. Com pouca extração, pouca curtimenta. Portanto, é que era extraída pouca cor. Por outro lado, em Portugal, existe também a designação Palhete para vinhos elaborados a partir de uvas brancas e uvas tintas. Ora bem, os tempos mudam os hábitos também e, pelos vistos, as designações também. Porque a verdade é que este Clarete, que não é um Palhete, foi elaborado com uvas brancas e uvas tintas. Concretamente, em cruzado, branca, e tinta roriz, tinta, em partes iguais. Portanto, seguindo as origens da expressão, se calhar ele deveria chamar-se Palhete. Bom, mas é um Clarete, portanto é um tinto claro. O que é que o produtor diz? Que pretende recuperar a tradição dos claretes medievais da região do Dão, que eram bebidos diariamente pelas famílias. Bem, o que é que temos aqui, então, neste Clarete? É de facto um vinho claro. Claro na cor. Não muito isobrante no aroma, relativamente discreto. Na boca. É um vinho relativamente leve. Não vou dizer que é um vinho ligeiro, porque não é. Tem corpo, tem estrutura. Mas é muito elegante, muito redondo. Muito suave. Portanto, de facto, é mesmo este o perfil. O perfil que se pretende do vinho. Portanto, um vinho tinto, mais aberto na cor, mais leve no sabor, mais suave na boca, mais ligeiro. E, portanto, dentro deste perfil, é um vinho que, atenção, é lá à mesa, pode fazer boa companhia, com pratos bem escolhidos, desde que não sejam pratos muito temperados, muito pesados. Eu experimentei com bifes, com molho, molho de natas e assim. Ele aguenta-se perfeitamente. Portanto, num registro um pouco mais leve, mais ligeiro, ele tem aqui estrutura para se aguentar. Importa também referir que estagiou em barricas, o que, portanto, lhe dá também mais alguma estrutura, mais alguma longevidade e mais alguma complexidade. Pronto, é um vinho que não desmerece. Não é nada de extraordinário, mas é um vinho bom e é interessante. É interessante conhecer. Pronto, é tudo. Um abraço, cuidem-se e subscrevam o canal para não perder a pitada das franquias vinculas ao vivo. Tchau!